Amanhã, dia 22 de maio, o ex-Beatle Paul McCartney fará uma apresentação no Rio de Janeiro. E é neste clima que nós estamos recebendo aqui no estúdio a banda Revolver. Tudo bom? Beleza. Tudo bem? Tudo joia? Gente, de onde que surgiu essa paixão pelos Beatles? Essa paixão surgiu para mim pelos nossos pais, meus pais. Então, desde novo, a gente vem acostumando a ouvir os discos dos Beatles, ouvir as músicas e encantamos com a obra e somos apaixonados pela obra deles. Entendi. E por que escolher esse nome, esse disco, para homenagear os Beatles? A gente escolheu o disco do meio da carreira dos Beatles, que é o Revolver, porque a gente só toca a música dos Beatles que está antes ou depois do Revolver. Nessa infinidade de músicas dos Beatles, existe alguma que marcou a vida de vocês? Tem época que a gente tem demais por uma música ou outra, mas não tem uma preferida assim não. A gente tem apaixonado, gosta de todas. Minha resposta é meio que parecida com a do Felipe, assim, gosto de todas, mas tem uma especial, que é a Idiot, que eu gosto demais da conta, aquele final do Nananá, eu acho maravilhoso, dá para botar bastante sentimento, acho muito bom. Eu também não tenho uma música preferida, geralmente são discos preferidos, e isso muda cada semana, né? Como cada disco foi feito de uma maneira muito única, de acordo com o que os Beatles estavam vivendo no momento, cada um tem uma característica muito... uma identidade muito própria, cada disco. Então, às vezes a gente combina mais com um disco, às vezes combina mais com o outro. E, na opinião de vocês, qual a importância dessa vinda aqui do Paul para o Brasil? E você acha que essa vinda do ex-Beatle, ela vai de uma forma melhor, vai ser uma forma melhor de divulgação para vocês? Eu acho que sim, a exposição do nome, né? Vai ser de um dos melhores jornais, vai ser na imprensa em geral, e eu acho que vai valorizar muito a música deles, mas eu acho que quem gosta não vai ser por conta dessa vinda dele aí, o pessoal vai continuar ouvindo, gostando, vai só dar um comentário maior, assim, na mídia, né? Então, para as pessoas que não terão a oportunidade de conferir o show do Paul, vamos entrar um pouquinho no clima, né? E ouvir um pouquinho o som da banda Revolver. Vamos lá, ok. E ouvir um pouquinho o som da banda Revolver. Música E hoje o Descolado está recebendo aqui no estúdio, a banda Revolver. Meninos, vocês fizeram um show na Argentina. Me conta um pouco sobre esse show, sobre esse momento. Bom, na verdade, a gente foi convidado para participar de um festival que acontece na Argentina, que é a Semana Beatle da América Latina. E esse festival já acontece desde, se eu não me engano, 2004 ou 2005. A gente teve o prazer de ser convidado em 2006, e a gente tocou lá no Carvin Club de Buenos Aires, que é um lugar que foi feito, assim, como a réplica do Carvin Club original da Inglaterra, que foi onde os Beatles começaram a carreira deles. Então, assim, foi muito bacana, além de a gente ter tido a honra, tanto em 2006 quanto em 2008, de ter representado o Brasil, né? Nós fomos a única banda brasileira a se apresentar lá. A gente pôde também conhecer outras bandas de outros lugares. Fora o fato, assim, que foi muito bom a gente estar tocando as músicas dos Beatles, não só as mais conhecidas, mas até os lá do B também, e a plateia, assim, está com o lugar lotado, e a plateia, todo mundo cantando junto e tal. O envolvimento é uma coisa fantástica. Eu estou vendo um detalhe aqui, escrito o John. Tem alguma coisa a ver com os Beatles? É, esse é um violão que foi usado pelos Beatles, né? Não esse exatamente eles usaram, mas eles lançaram um modelo dessa marca que eles usavam e tudo, então, com a assinatura de John Lennon, para firmar esse modelo, desse violão que eles usavam. Então, eu tive a felicidade de ter o contato de comprar um violão desse. Então, esse aí, que é uma joia para mim. Esse violão, ele é vendido aqui no Brasil? Eu não comprei no Brasil, eu comprei, veio do Canadá para mim. Isso faz parte também de uma preocupação que a banda tem, de pegar instrumentos que sejam, assim, o mais similar possível, que a gente já consegue os timbres, a gente faz uma pesquisa muito grande sobre quais as guitarras, quais os amplificadores que os Beatles usavam. E isso tudo ajuda a compor a sonoridade que a gente tenta levar para o palco. Claro, muito legal. Os Beatles, eles marcaram gerações, né? Hoje em dia, no show de vocês, qual a faixa etária de público que participam dos shows, que comparecem aos shows? Hoje, assim, o bacana de a gente ver as apresentadas, cada show é um show, né? É a parte. Mas o que é mais interessante e legal, assim, é que a gente tem, desde adolescente, né? De 17, de 18 anos, a 54 anos, a 60 anos. Então, o público é geral. Não tem, assim... E o bacana é que todo mundo cantando e pede música, empolgado e depois vem conversar com a gente. Gente, me conta como que anda a agenda de vocês. Bom, nessa quinta-feira próxima agora, a gente vai tocar no dia 26, lá no Boutique em Santo Antônio. E, geralmente, a gente sempre faz apresentações uma vez por mês, aos sábados. No Garage de Casa, lá em Nova Lima, e no Celtic, que é no Sion. E para o pessoal de casa que curtiu o som de vocês, como que eles fazem para entrar em contato com a banda? Eles podem acessar pela internet o www.bandarevolver.net ou ligar para 9987-8492. Então, inclusive, lá pelo site, o pessoal pode descobrir sobre as próximas datas das nossas apresentações e pode ir para outros canais de comunicação da internet também. Então, tem a nossa página do YouTube, o Twitter, o Facebook, está tudo lá. Ok, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso programa. Muito legal mesmo o trabalho de vocês. Eu agradeço. E o programa de hoje fica por aqui. Mande sua sugestão de banda para o descolado arroba newtonpaiva.br Reveja nossas matérias também na tv newtonpaiva.com.br Siga a gente no Twitter e eu te espero no próximo sábado. Tchau! Mande sua sugestão de banda para o descolado. 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.